Fala galera, aqui é o André do canal Jornada Sem Destino E estamos saindo de Cananeia, de volta para São Paulo Com a vinda A balsa está fechada, então a gente é obrigado a dar uma certa volta Para pegar a ponte que passa por cima do mar pequeno Então o desvio que aumenta o percurso com relação ao que seria da balsa Em mais ou menos uns 6 quilômetros, nada absurdo Mas é um trechinho a mais Essa estradinha nessa região é muito simpática, ontem a gente passou aqui no fim da tarde Ela tinha outro visual, aquele visual de pôr do sol As cores são diferentes, até o cheiro é diferente Agora está sol, ontem estava bem nublado Agora a gente tem um sol Está um calor razoável Aqui é bem úmido por conta dessa região de pântano De brejo Que a gente tem aqui nessa região do litoral sul Então, é, e o mar pequeno, o mar, enfim, ilha A gente está numa ilha, né Muito umidade Tudo bastante, então quente e úmido É aquela situação em que a gente fica suado, encharcado Mas o ventinho da moto Sempre ajuda A dar aquela refrescada E a ideia é voltar para São Paulo Eu vou subir aqui Por um caminho mais ou menos parecido Só até um certo ponto Porque depois da BR-116 eu estou pensando em, olha aqui, a família era da ponte Depois da BR-116 eu estou pensando em, em vez de voltar por ela E de passear de novo pela Serra do Café, né Ir pelo litoral, o pessoal pescando aí Ir pelo litoral, né Pegar peruíbe ali, descer a Serra da Banana Pegar peruíbe Itanhaém, Mongaguá Aquela região toda, praia grande E subir pela Imigrantes Aí a gente chega em São Paulo pela Zona Sul Pela Imigrantes ali Então é isso Vamos pegar de novo aquela estradinha horrorosa Parece que foi bombardeada Até Pariqueira Sul E aí depois a coisa fica melhor Então essa aqui é bacana Na hora que chega na rotatória ali na frente A gente vai à direita A Pariqueira Sul Aí sobe até a BR-116 Depois da cidadezinha ali A estrada é bacana Uma serrinha Então vamos pela 116 Desce a Serra da Banana e vamos pra casa É isso Aqui eu vou fazer um pouco mais de imagens Porque é um trecho mais bonitinho E é um trecho que menos gente conhece BR-116 todo mundo conhece Pedro Taxi todo mundo conhece E é isso Beleza? Então vamos lá Olha lá Estamos chegando aqui No trecho que tem a rotatória Então nessa rotatória aqui A esquerda É como se eu fosse pegar a balsa Que vai pra Cananeia A direita Pariqueira Sul A pessoa vai me falando Que aqui à esquerda Como quem vai pra balsa Em algum ponto Tem uma comunidade Eu não sei Eu não lembro o nome agora E é um lugar bacana Pra quem gosta de ostra Parece que tem uns lugares Pra comer ostra O pessoal pesca Coleta ostra Bastante Então fica a dica aí Pra quem curte Esse tipo de fruto no mar Nesse trechinho aqui À esquerda Entre Essa rotatória E a balsa Em algum ponto Tem acesso a essa comunidade Aí depois Offline Eu vou Dar uma pesquisada E coloco aqui Na edição de vídeo O nome do lugar Pode ser Uma dessas cidadezinhas Aí Enfim Eu vou dar uma olhada E coloco aqui E até Peguei o contato Da pessoa que me deu Essa informação Vou confirmar com ele E Aí eu coloco no vídeo Tá E voltamos agora Aqui né Pra nossa Estrada Lunar Cheia de buraco Até Pariquirá Sul Vamos lá São poucos quilômetros Mas é um trecho chatinho Tem que ir bem atento Tem que ir bem ligado Nos buracos Que O que você menos espera Aparece uma cratera São 17 quilômetros Agora Aqui nessa vibe Vamos lá Bom Tomamos uma decisão Executiva Que Eu vou passar Por Iguape Então Antes de entrar Em Pariquirá Sul Na cidade em si né A gente fez Essa curvinha Pegar esse SP222 Que aí eu vou Meio acompanhando O litoral Só vai ter um trecho Bom Destaque Se funciona Com o cabo Porque assim Não precisa trocar Bateria Isso é um teste Vamos ver se filma Se filma Ótimo Estamos com o cabo Agora Bom Como eu dizia Pegamos essa estradinha Aqui Ivo Zanella SP222 Que supostamente Vai Até Iguape Aqui De Pariquirá Sul Eu não sei Se eu estou falando O nome dessa cidade Corretamente É Enfim Mas É Pariquirá Sul Enfim E Essa rodovia Aqui Ivo Zanella Vai Chegar Até Iguape Então a ideia De vir por ela É pegar um caminho Um pouco diferente Né É diferente Do que a gente Veio Ó lá Uma galera Vindo de moto E isso Já é um bom Sinal Se tem uma turma Vindo de moto Quer dizer que a estrada Vale Aí assim Eu estava falando Agora um pouco Do calor A gente já passou A ponte A gente já está No continente A gente entrou Um pouquinho Já alguns quilômetros E aqui a gente Entrou numa zona De mata É impressionante Como a temperatura Diminui E o cheiro muda É Sai aquele cheiro De praia E aqui entra um pouco Daquele cheiro De madeira Eucalipto E a Temperatura cai Razoavelmente Agora não está mais sol Também tem essa Mas a temperatura Diminuiu Significativamente Depois de um pouquinho Rodando nessa estrada Dá pra ver A importância Da vegetação No controle da temperatura Fica muito mais fresco E aqui não está tão úmido mais Já está um pouco mais Dá pra perceber Aquela umidade Aquela maresia Característica De região de praia De litoral Já Deve ter Porque a gente Já está muito próximo Mas não é uma sensação Tão Tão forte ainda E é isso Vamos por essa estradinha Aqui Mais uns quilômetros Bom Como eu estava comentando Na vinda É Que É legal BR-116 Regis Tudo mais Mas o que eu gosto Realmente São essas estradinhas Aqui Você até vai numa tocada Mais lenta 80 70 Mas é Nesse tipo de trecho Que a gente Realmente Eu pelo menos Acho que isso é Acho que isso é muito De cada um Mas são esses trechinhos Eu quero isso aqui Eu quero mato Eu quero mato Sabe Cheiro de planta E esse tipo de coisa Não sei se todo mundo É assim Aí cada um É cada um Enfim Mas deixa Deixa os comentários Por onde Que tipo de estrada Que você gosta De rodar Comenta aí Fala Gosto mais Tal Enfim Eu gosto Bastante de serrinhas Também Bastante curva Mas É assim Para mim não precisa ser Uma estrada específica É esse tipo De estrada Sabe Nesse caso Por exemplo Estrada está super Bem conservada Com asfalto Bacana Assim Sabe Estava vendo Um vídeo do Varda Outro dia Que também tem Uma Fat Bob Pessoal lá Do Força Custom Um abraço Para todo mundo Do Força Custom Excelente Assim Ele pegou lá Achou alguma coisa Da Princesa Estrada da Princesa Um Estradinho Estradinhas ali Saindo de Curitiba Indo para umas Cidadezinhas do interior Estradinhas meio secundárias Cara Esses são os lugares Que eu Particularmente Mais gosto de rodar É lógico Que por exemplo Na minha viagem Para Cabo Frio Que tem os vídeos aí Aquela viagem Foi uma desgraça Perdi vídeo Peguei chuva Mas é assim É vivendo E aprendendo Acho que também Os vídeos ficaram Muito longos Eu não tenho muito A manha De editar o vídeo Mas Olha que delícia De curva Olha agora Abre o sol ainda Nossa É Mas assim Esse tipo de estradinha Que realmente É gostoso Rodar É É um barato Isso aqui E é isso que Tira a minha cabeça Assim do dia a dia E daquela relaxada Sabe Parece que eu estou Em outro estado mental Mas é isso Vamos rodando aí Daqui a pouco A gente está em Guap E aí E aí E aí Obrigado.